Onde Estava Onde Estava Em que Lua Vai Voltar Em que Sonho Onde Logo Anjo Meu Não Tinha Medo Desse Amor Bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tinha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Em que Lua Vai Voltar Em que Sonho Volte Logo Anjo Meu Não Tinha Medo Desse Amor Bonito Desse Amor Bonito Nosso amanhã Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Desse amor bonito Amém.